E aí, galera! Mais uma live do Domingos Neto no... E hoje nós estamos no nosso estúdio aqui, ó. Vamos lá! Ao som de Ivan Costa. Fala, Matias! Boa noite! Boa noite, Dono Negos! Fala, Marcelo! Boa noite! Domingos Neto, Fala, Matias! Boa noite, Marcelo! Criquece, vamos morar aqui. Pois é, hoje nós estamos aqui no nosso estúdio com a galera da divulgação. Confere aí, Seco, se está saindo tudo direitinho aí, ó. Está saindo tudo direitinho, Seco? Pronto. Vamos lá Olha Nós estamos fazendo divulgações A galera tem canal no Youtube Nós tem né Então pega lá o link Cada um pega o link do seu canal E joga lá no comentário Para a galera se inscrever Vai lá A galera que for deixando comentário lá também Vai mandando alô Sensacional Ivan Costa Quem é que tá ligando? Ah meu Deus, desligaram aqui Esses dois não tem jeito Desligaram, mas como é que eu vou atender aqui? Se eu tô na live Vamos ter que começar a live novamente Vamos lá Deixa eu ver se dá pra pegar aqui Atendendo pelo notebook aqui Vamos lá Vou pelo notebook agora Vamos ver se dá certo Marcelo, olha pra nós divulgar o site Pronto Ó, eu deixei vocês aí no notebook agora Vou ter vocês aqui no notebook Olha aí se vai sair o som direitinho aí Vocês ficando no notebook Domingo Neto Domingo Neto Diga Parou aí, tu desligou a chamada, bora Não, eu não desliguei Eu não desliguei a chamada não Não, não desliguei não Foi porque caiu alguma coisa aí Vamos lá Olha Manda lá aí Vamos divulgar aí Quem tem canal aí Quem tem canal aí Como é o nome do canal, Marcelo? Seu canal, como é o nome do canal, Marcelo? YouTube.com.br Marcelo Cedês Oficial Pronto O que é que vai encontrar no canal do Marcelo Cedês lá? Todo dia você vai encontrar no lugar Show Toda semana tem show O canal atualizado A gente vai atualizar 24 horas Aí sim, né? E seco, Cedês O que é que vai encontrar lá no seu canal, meu filho? O canal do Cedês tá fechado Fechou as portas Como é o canal do Cedês Pra galera entrar Deixa o link na descrição do vídeo É seco, cedês.com Pronto Aí o Domingos Neto Você procura aí Domingos Neto no Facebook Ou não No YouTube, homem Meu canal É no YouTube Estamos juntos e misturados, galera Com mais Domingos Neto Louco do Moral Da cidade de Sergipe Que Sergipe, menino? Tá doido, é? Mas, aliás Com Henrique Ladrãozinha Vamos se apresentar aí o povo Antônio Henrique já apareceu por aí? Já xingou a gente Rapaz Mas aquele ladrão de galinha É um dia Desse O seu dele ligou Sozinho do bolso dele E eu atendi Aí eu só ouvi Aquela zoadeira Naquela converseira E eu falando E nada Aí o Sabe o que era Que o povo dizia? E aquela galinha Com aquele monte de pinto Que roubaram ali Não sei o que Mas queriam vender Pra nós fazer sopa Aqui na lanchoneta Não sei o que E eu Rapaz, não tem nem que Tá roubando galinha É? Não acha? Vamos lá Manda alô pro povo Renatinho Manda alô pro Renatinho Tá ligado na gente Alô Renatinho Renatinho, né? Pois é É isso aí galera Quem quiser acessar O site Mais Morar do Brasil É só acessar Ccd.com Aí sim, né? E o do Marcelo? Oi gente Aí o do Marcelo é estourado Au, au Quem é Marcelo? Vai Marcelo O que é isso? Ai, parceiro Ô, velho É a Suzy Que tá aí Eu não sei Quem faz Cheiro não Ei, manda Manda a Suzy Mandar um cheiro aí Pro Antônio Henrique Mande Puxa a Suzy Puxa a Suzy pelo cabelo Ah, eu não vou aí não Vai charro, vai feio Cadê esse povo? Quem que não apareceu? Traga a Suzy Ô, Marcelo A Suzy é bonita, é? Ai, o Marcelo Você veio com isso Ele é muito gatão Marcelo Vim Respeita Respeita Que o homem é casado Se a mulher dele Pegar, tu apanha Eu mandei você mandar um alô Para o Antônio Henrique Tem o vídeo ainda Nossa live Tem mais Que isso é só Chiquinha Vai lá Vai lendo os comentários Aí, vai Chimbinha Falou Chimbinha Dua rocha Disse Marcelo CD É moral Ô, Chimbinha Rapaz Tu se consolou aí Do chip Que tu tomou Rapaz Vou procurar a música Da Joama Calypso Para a gente Putar em homenagem Para o Chimbinha Mas não dá certo Não Não dá não Aí, ó Olha a vida São Romão É PM Eu sou mentirosa Bora-se embora Joama está ouvindo Cantando também Não sei, Joama Joama está também aí Já Eita Calypso Eita Menino Gente Vai lá Posta lá O link dos canais Aí na descrição Do vídeo Aí da nossa live Posta o link Do meu canal também Aí Vai, meninos Posta Vamos embora E nós estamos Ao vivo Aqui no estúdio Da São Romão É PM Nós estamos Aqui Meu canal Eu não tenho O link não Mande aí O link aí Mande Quem é Quem é Que quer mandar alô Aí Quem Alô pra quem O Domingos Neto Opa Quem é Que está Mandando alô O Domingos Neto Tem alô Vamos Manda aí Alô galera Vamos mandar alô Estamos aqui Ao vivo No estúdio Da São Romão FM São Romão Web.com Só que nós Estamos ao vivo Na rádio não Viu Eu tenho Deve ter colocado Ao vivo Pela internet Na rádio também Mas nós botamos não Nós estamos ao vivo Na rádio É na rádio Mas não está ao vivo Está não Nós estamos ouvindo aqui É Ivan Costa Ivan Costa Não É Ivan Costa Bota aí Ivan Costa Marca Ivan Costa Aí na nossa live Aí A música É malandramento Né Não Malandramento Não É Ivan Costa Dizendo que eu fiquei Maguado E que é Tchau 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 Rapaz Fecha Se comporta Véi Tu tá de mão Eu tô Com 92 anos Agora tô Aguenta ver a menininha De 13 anos Fã Tô virado na fé Ô Marcelo Compra um negocinho Pra esse véi Aí Marcelo É Vou ter que Mostrar Pra esse véi Que ele traz mais Esse véi Tá muito atrevido Viu Tá muito assanhado Esse véi Acesso de Marcelocds.com.br Portal Sergipe Cds.com Cdds.com E tem o CD novo Do La Fúria Pra baixar agora La Fúria Lá na cidade Do Marcelo Né Marcelo Lá na tua cidade Itaberaba Bahia Itaberaba Bahia Ó Itaberaba E Matias Seco Mora Nas favelas De Porto Ferreira São Paulo Oi 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 Santo Silvio Santo Chegou Chegou Silvio Santo Mas quem quer dinheiro Eu Ei Ei Responda Tudo bem Olá Estamos ao fim Pergunta Silvio Santo Pra ganhar o dinheiro Tem que perguntar O negócio da Jequiti Lá Como é Quem usa Jequiti Como é Marcelo A resposta Ô Júlio Júlio Cipriano Tá assistindo Vai E aí Júnior Bora Júlio Esse Júnior Todo mundo Todo mundo na transmissão E tá só chegando Comentário aí Vai 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 Antônio Henrique Antônio Henrique Seu desgraçado Rapaz Antônio Henrique Sumiu Eu já liguei No Skype Eu já liguei No WhatsApp Eu já chamei Ele não responde não Faz striptease Suzy A striptease Ai Como é Tô maldita Tá bem Mas tá doidando Tá fazendo striptease Suzy É verdade que você Apaixonada Pelo Antônio Henrique É Diga Diga Diga, véi Vem, apareceu Nenhum novinha Aí no chat Aí mandando Alô pra você Um cheito Pra você não, véi Aí, ó Nenhum novinha Só vontade Só vontade De ter nota de cem No banco Deve ter 0,01 centavos Striptease Faz striptease Vamos lá Já tá no canal? Quem segue Um canal bom aí De qualidade Você vai acessar Tem que se inscrever No YouTube Lá vai ter toda qualidade Vai ter vídeo Ao vivo todo dia É isso mesmo Acesse já Tem que se inscrever No YouTube Pois lá É isso Diretamente Na favela De Rio de Janeiro Vamos lá Olha, entre lá Clique lá No nosso canal Do YouTube Entre no Domingos Neto Também no nosso canal Clique lá no Inscrever No íconezinho vermelhinho Ao lado aí Da Embaixo aí Inscreva-se Inscreva no nosso canal Dê um joinha Dê um joinha Assim, ó Dê um like Diga que gostou Das nossas postagens Fala Não tem joinha não Não tem joinha não Comente Diga assim Canal Estourado Pois é E onde estamos fazendo Estamos divulgando aqui Ivan Costa de graça Ainda mais Cadê a vinheta? Cadê a vinheta? Cadê a vinheta? Olha Eu tô segurando Eu tô segurando o celular Não dá pra me procurar As vinhetas aqui Mas eu tenho a vinheta De Marcelo Não quero sei Como é que dá pra procurar Ô Domingo Dança aí Domingo Faz uma Não, 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 não Toca a vinheta aí Domingo Solte a vinheta e a franga Mais aí a vinheta Não tem não Vai dançar você rapaz Ó São Romão FM Tá passando negócio São Romão FM Quem lá quer saber Aí ó Ó São Romão FM Vamos lá Cadê a música Cadê a vinheta do Marcelo Cadê a vinheta do Marcelo Não dá pra me procurar 4 mil pessoas 4 mil pessoas Viu Domingo Assistindo 4 mil Tá estourado Dá pipoca Rapaz Eu não tenho como Eu tinha que ter programado Essas vinhetas antes Não tem como soltar agora A vinheta mais não Solta a vinheta aí Pra gente Eu vi a vinheta Solta Solta devagarzinho Volta aí no computador De vocês Se sair aqui Solte Joga aí No computador de vocês Volta aí Você que a mulher Dá a voz enjoada Volte Solte Já fizemos um monte de propaganda Aqui né Conta história Que hora é Estou ao vivo De segunda a sábado Das 7 às 11 Tá bom 7 às 11 da manhã Programa show da manhã Viu Aqui ó Show da manhã Cadê ó Cadê a vinheta aqui Ó Ó Ó Pois é Show da manhã Com o Domingos Neto De 7 Às 11 Da manhã Dando aquela paradinha De 9 às 10 Vamos lá O programa é bom Só música boa Pode participar Pelo nosso Zap Zap Também É só interagir Só ouvir nós Pelo site São SãoRomãoWeb.com Baixa o nosso app SãoRomãoFM No PlayStory Ok E aí Seco Divulgar aí Seu produto Olá Tudo bem E aí Paulo Henrique Amorinho Eu tô postando CD agora No site Pra galera baixar Mais de 200 Baixando CD Aqui Tô atualizando O site Tá mais estourado Que o Portado La Rocha Boa Chega Minha Uper Que é qualidade Garantida Download Reage Aí 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 é top E você Marcelo Faz propaganda De seu produto Opa Opa Que você Que você Me deu Ainda é Boa Tá vendo Eu já Dei um monte De queda Nele Eu já Dei um monte De queda Nele Mas pensa No fone Boa De mantela Não Tá Tá vendo Ó E ainda Olha 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 Não deu Uma marca Boa Philips Ó É Philips Pois é Tá vendo Aí Júnior Moral Júnior Mandou um presente Pra mim Pra mim Tem o retorno Da rádio Aqui Ó Presentão Tá vendo Amanhã Amanhã Vai estar Tudo No youtube Aqui Ó Quem For Divulgador Joga o link Aí no comentário De algum site Alguma coisa Que a gente Vai falando Aqui Vai estar No youtube Amanhã Em nossas Divulgações Aqui é Um vídeo Pinheiro Araújo Que Pinheiro Diz aí Alô Pinheiro Crede Amigo E Cor Quer fazer Seu empréstimo Eu quero Pinheiro Quero Pinheiro Pois é Só procurar Pinheiro Rapaz Procura Pinheiro Crede Amigo E Cor Conta aí Pinheiro Quero estourar Aqui Rapaz Ó Financiar Ó Faz ó O Crede Amigo Junto Seu grupo Vai lá Galera Faz o financiamento Pra pagar aí Ó Paga aí Seis Cinco Seis Vezes Investe Investe No seu negócio Juros Bem baixinho Bem baixinho Vale a pena Corre lá Com nosso amigo Pinheiro Não apareceu Hoje ainda Ei Alisson Alisson Lá Do Crede Amigo Não apareceu Ainda Hoje Né Ai Ai Seu 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 O Jún Diz Que Era Tudo Boiola Tá Certo É Júnior Cuidado Júnior Deixa a porta Do quarto Aberta Seu menino Acaba com Tudo Destrói Tudo Cadê Ravel Ravel O casou A mulher Botou Moral E se Chegar Perto Do computador É Umas Três Cabadas De vassoura Na cabeça E uns Três De roupa Aí pronto Aí Ravel Tá proibido De ir pro Skype Cadê Pirateiro Rapaz Pirateiro Nem é Wi-Fi De um Vizinho Tá roubando Mais Rapaz O que aconteceu Com o Pirateiro Como é o site Pirateiro Cdc.com Pirateiro Cdc.com É Cadê Anzinho Cadê Anzinho Pra criar Um Skype Também Anzinho Cadê Você Rapaz Anzinho Domingo Tá Mordendo Um Microfone Donal É porque Tem que falar Perto Pra sair A voz Menino Ó Dona Dona Cujão Tá lá A tela Dona Luz Não É Dona Trisa Né Domingo Meu nome Tá É Dona Aí ó Todo mundo Dançando A sonda Ivan Costa Chama Ivan Costa Pra dar um oi Aí Chama Ivan Costa Pra dar um oi Cadê Vamos lá Essa nossa live Vai dar o que falar Salete 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 Abraço Salete Salete Está no Bairro da Saúde Em São Paulo O louco Meu Aqui Em SP Tá em SP Valeu Salete Um abraço Maria 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 Mariana 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 Maria Mariana Mariana Garcia A mulher Da rádio Vale Igó Está lá No igoo Eita menino, esse velho de senhão Ô Marcelo, dá uma pena Nesse velho aí, pra ele criar vergonha Esse velho tá sem jeito, viu? Minha CG Cadê a galera pra gente mandar alô? Tem mais alô aí pra galera? Auri, Auri Auri, cadê Josué, Auri? E a galera de João Pessoa na Paraíba E a galera de João Pessoa, abraço Auri pra você Tudo de bom? Auri tá só tirando banda de camaro amarelo Lá em João Pessoa, tá vendo Auri? Toda chique Vem, manda um cheiro bem grande pra Auri Vai, véi Eu quero mandar cheiro pra macho, nada É Auri, menino Auri, pra Auri Auri, lá em João Pessoa Na Paraíba, cuidado senão o Josué Ali pegar Josué é fortão, o namorado dela Ele dá uma pena É não, menino É não, véi Manda um abraço pra Auri aí, homem Vá Só pra mulher Só pra mulher Mano pra abraçar Um beijo Pô, véi Tem buzo Marcelo que não manda um abraço pra ninguém Alô pra ninguém Quem é, Marcelo? É que eu tô aqui Tô demorando um vídeo Do YouTube aí Mas eu tô acompanhando também, viu Tá bem quietinho Tô acompanhando Até 35 mil Pois é Pois é Pois vamos lá Mandando os últimos alôs Pra gente fechar a nossa live Vamos mandar os últimos alôs Vamos fechar a nossa live É isso mesmo, galera Um forte abraço a todos vocês Vai passando aí Vai mandando um alô pra galera Que deixou lá Pois é Um abraço a todos vocês Um beijo Um abraço a todos Aqui de Paraíba Já o pessoal lá Vai o mais moral De tudo Da região É isso mesmo Dizem ligado Eu tô ouvindo Na rádio 104.9 A rádio mais explorada Do interior da Bahia Guarço CFM 104.9 Tá no ar Alô, meu amigo José Rodrigues Da Guarço CFM E meu amigo Janivaldo Rufino Goretti Também Luzinete Vamos lá, Marcelo Mande suas considerações finais Cadê, Marcelo? Tchau, galera Vou ficando por aqui Outro dia Qualquer dia A gente junta aí a galera De novo Faz uma live aí Pra divulgar aí Os produtos aí Manda aí, Marcelo Seu alô final Valeu 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 Marcelo Valeu 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 Valeu, Seco. Valeu, Marcelo. Obrigado. Qualquer dia de novo, a gente volta de novo. Valeu. Qualquer dia de novo, a gente volta em mais uma live aqui. Valeu, valeu. Show. Valeu. Como é que parece?